Eu sou campeão mundial Na Copa do Brasil eu tenho seis E o brasileiro já ganhamos oito Pra você, eu sou campeão mundial Todos valemos, vamos ser campeão mundial Na Copa do Brasil eu tenho seis E essa casa vamos custar Todos valemos, vamos ser campeão mundial Pra você, eu venho de ser Você é o maior prazer Eu vou brigar, seja na terra, seja no mar Vem ser, vem ser, vem ser Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, você é o poder Carregado de neve, papo, de potrato Carregado de neve, papo, de potrato Carregado de neve, papo, de potrato O coração, o salgado do papo Solam, o batom, o pato, o bom Cara, a gente, eu quero ser Os dois para o mundo, se encontrar assim Sabemos, o mundo, ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele, 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 ele Grande Milson E o rei da América voltou, o rei da América voltou. O rei da América voltou, o rei da América voltou, o rei da América voltou. Essa dor e paixão, ó meu, meu amor.